Esse Demônio É coisa Deus, língua boa que soa na boca sem explicação É bicho doído, é doido, varrido, veneno vivo da canção Diferente quando a gente tem o bem, o mal e o além E não há quem não viva o amor no apocalipse de quem Se vira, delira na veia da vida, tesão é rua sem saída Me mata, me morre, assanha, socorre da sorte esse corte na vida Me ama, me ama Esse Demônio preso no meu peito é desejo de beijo, é paixão Sobra só essa loucura que ninguém segura no meu coração É coisa Deus, língua boa que soa na boca sem explicação É bicho doído, é doido, varrido, veneno vivo da canção Diferente toda a gente tem o bem, o mal e o além E não há quem não viva o amor no apocalipse de quem Se vira, delira na veia da vida, tesão é rua sem saída Me mata, me morre, assanha, socorre da sorte esse corte na vida Me mata, me mata, me mata Me mata, 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 me mata Legenda Adriana Zanotto